Música Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais um debate virtual. No programa de hoje, vamos falar sobre a inauguração do primeiro ambulatório público multidisciplinar para o tratamento de sequelas causadas pela Covid-19. O novo espaço fica localizado em anexo ao Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Para falar sobre este novo equipamento e tirar todas as nossas dúvidas sobre quais são as principais sequelas apresentadas até o momento e quais os tratamentos mais eficazes para cada uma delas, eu recebo o coordenador de Medicina Clínica do Hospital Pedro Ernesto, Dr. Paulo Roberto Bentimol Barbosa. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo ao nosso programa. Desde já quero agradecer aqui a tua participação conosco. Eu agradeço o convite e estou à disposição para poder ajudar, esclarecer alguns questionamentos que possam ser úteis a todos nós para entender o funcionamento desse novo propósito que é a inauguração desse ambulatório pós-Covid. Perfeito, doutor. Esse espaço é recente, né, doutor? Foi inaugurado no dia 31 de maio. Como é que tem sido a rotina nessa primeira semana de atendimento? E queria que você explicasse também para o nosso telespectador o que de fato é um ambulatório multidisciplinar. Quais são as principais funções desse equipamento, doutor? O ambulatório, ele foi inaugurado formalmente no dia 31 de maio passado e ele, a partir daí, ele vai começar a oferecer as vagas para atendimento, o atendimento sempre via regulação pela Clínica da Família. Então, a decisão foi de iniciar as atividades assim que houvesse uma agenda já formalizada com pacientes. já se foi definido que essa agenda já está formalizada e vai entrar efetivamente a atividade no dia 14, ou seja, na próxima segunda-feira. Ele é composto nessa primeira fase de nove especialidades e vão ser acrescidas mais três especialidades numa fase um pouco mais adiante, mas já começam com todas as atividades. As especialidades, atualmente, eu vou passar para você, são a clínica médica, doenças infecciosas e parasitárias, pneumologia, cardiologia, neurologia, psicologia médica, fisioterapia, nutrição e serviço social. O fluxo de assistência, ele vem sempre pela clínica da família. Ou, eventualmente, pela regulação. O paciente que está internado em uma instituição por muito tempo, ele precisa de uma orientação, ele pode também vir, ter um espaço para ambulâncias, para receber e acolher esses pacientes e, eventualmente, depois os pacientes seguirem retorno para a sua unidade de origem. E se espera que cada uma dessas especialidades, elas atendam em torno de oito pacientes de primeira vez. No total, no momento que ele funcionar plenamente, nós vamos ter aproximadamente 960 atendimentos por semana. Nessa fase inicial, devemos ficar em torno de 700 atendimentos por semana. Obviamente, depende da demanda. O fluxo inicial, Rafael, ele é avaliado pelo clínico geral, clínico geral com esse viés de compreensão do que se tem da Covid-19 e ele vai, a partir daí, orientar e distribuir para as diversas especialidades. E o paciente vai ter um retorno de acordo com a necessidade que foi identificada. E eu já antecipo, particularmente, duas especialidades dessas multidisciplinares que vão ser, digamos assim, os pilares de atendimento, que vão ser a fisioterapia e o serviço de nutrição. Os pacientes vão poder ir diretamente ao ambulatório ou eles são designados pelas clínicas da família e que vão encaminhar esses pacientes posteriormente. Nós tivemos no município do Rio de Janeiro, que provavelmente vai ser o que vai mais encaminhar pacientes aqui, em torno de 300 mil pacientes até a semana passada, mais ou menos, que atendiam de Covid. Desses pacientes, em torno de 60 mil, eles foram admitidos com o que a gente chama de síndrome de angústia respiratória grave. É uma doença respiratória, que é o acometimento pulmonar, que eventualmente necessita que o paciente tenha um suporte ventilatório, um suporte de oxigênio, um suporte ventilatório. Desses pacientes, em torno de 35 mil, eles tiveram alta da unidade de terapia intensiva, tiveram alta hospitalar. E nós entendemos que nesse ambulatório vai ter um benefício maior para esse paciente. Eu vou explicar depois por que é esse processo. Agora, o Covid em si, ele abrange muito mais pessoas. No Rio de Janeiro chega a esse número até um pouco mais até. E, eventualmente, vai ser, pela decisão do médico da clínica da família, considerar o encaminhamento para atendimento aqui no ambulatório. Agora, doutor, em todo o Brasil são mais de 15 milhões de pessoas que já foram infectadas e curadas da Covid-19. Há estudos que relatam que quase que 80% dos curados sentem alguma sequela até há quatro meses após o fim da infecção. Queria que o senhor falasse quais são as principais sequelas relatadas até esse momento e por que as pessoas precisam ficar bem atentas a elas. Alguns questionamentos que a gente vai tentar comentar e poder ajudar a trazer uma iluminação, talvez, se possível, a instrução nesse aspecto. A Covid-19, a gente poderia dizer que ela se distribui basicamente em três categorias. Tem uma categoria que foi, inicialmente, muito difícil de se estabelecer, mas com alguns estudos, principalmente naquele navio Diamond Princess, que ficou lá no Japão, um porta-aviões norte-americano e algumas tropas americanas que estavam aquarteladas, se identificou que, nesse grupo de pessoas, em média, 31% foram absolutamente assintomáticos. Ou seja, então a gente estima que aproximadamente 31% de todas as pessoas que pegaram Covid ao longo do tempo, elas não manifestaram sintomas. Dos 69%, vamos arredondar, para 70% das pessoas que pegaram Covid, 40% apresentam sintomas que nós chamamos de leves. Uma coriza, eventualmente uma febrinha, 37% e pouco, como se fosse um resfriado comum. Sim. Ela evolui em uma semana, duas semanas e absolutamente volta como se não tivesse tido nada. Uma característica interessante é que atletas de alto rendimento, possivelmente porque têm baixa gordura corporal, enfim, não é uma especulação, mas têm uma associação, têm os quadros mais leves. Você pode ver praticamente jogadores de futebol, pilotos de Fórmula 1, têm o Covid, ficam afastados, duas semanas, voltam, ganham a corrida, fazem gol. Existe um grupo de 40% que são as pessoas que ficam mais sintomáticas, têm febres mais altas, pessoas que têm calafrio, diarreia, eventualmente dor no corpo, às vezes perdem o paladar e o olfato. Vão ao hospital, fazem uma orientação, voltam para casa, ficam curados e depois continuam na atividade. Eventualmente, eles podem ter um sintoma um pouquinho mais prolongado, menos prolongado, mas eles não necessitam de internação. E existe esse grupo de 20%, que é o grupo que fica internado no hospital. Esse grupo é que é o grupo, basicamente, um enfoque da percepção que vamos necessitar. E dentro desse grupo de 20%, existe um grupo de 25%, 25% de 20%, então 5% do total desse pessoal que tem sintoma. E são os pacientes que vão precisar ficar em terapia intensiva, vão ficar criticamente doentes. Permita que eu entenda o que eu quero dizer, vão ficar. Quer dizer, é a percepção de que essas pessoas vão necessitar de um apoio de terapia intensiva. E eles ficam, em média, 11 dias em ventilação mecânica. Em ventilação mecânica significa que a pessoa fica completamente entregue, vamos dizer assim, se não um dispositivo mecânico que vai fazer a ventilação, vai insuflar o oxigênio, retirar o gás carbônico. Durante esse período, eles vão ter absolutamente nenhuma atividade muscular. Toda assistência é feita pelo pessoal de enfermagem e fisioterapia. E aí eu quero deixar meu reconhecimento a essas duas especialidades que são fundamentais para a assistência do paciente. E passados esses períodos, em média, eles são retirados da ventilação mecânica e naturalmente eles vão melhorando com todo o suporte oferecido. E a partir daí, esses pacientes precisam de uma fisioterapia. Aí vem uma das perguntas que você fez, que é comum, que são... As sequelas são basicamente de três naturezas que esses pacientes têm. A primeira sequela é o descondicionamento cardiovascular. Essas pessoas, elas ficam paradas, praticamente elas perdem o condicionamento. Sim. Ou seja, elas precisam reter, voltar a ter o condicionamento cardiovascular. A segunda sequela é a chamada sarcopenia, ou seja, o desuso faz com que ele perca massa muscular. Então, o músculo atrofia, ele precisa recuperar essa parte do logaritmo, principalmente para que ele consiga até respirar, porque durante esse período o ventilador fez todo o esforço, ele não fez esforço mecânico algum. E o terceiro aspecto é o aspecto psicológico, que não são muito cognitivos, mas é basicamente o apoio e equilíbrio que a pessoa precisa. E se todos nós precisamos, porque é uma incógnita e uma informação que não é muito consistente, a gente acaba tendo que aprender isso para que a gente possa compartilhar de maneira que até traga segurança. Então, o psicólogo, ele está ali exatamente para ter essa finalidade. Então, eu digo que as especialidades da fisioterapia, da psicologia e da nutrição são as mais importantes que nós vamos ter aqui na nossa assistência. Isso vão ser os pilares, o tripé de atendimento que nós vamos precisar. E daí nós vamos ter outras especialidades, a nefrologia, a fonoaudiologia, a enfermagem. Isso é muito importante, porque a enfermagem vai ajudar na parte do curativo desses pacientes que ficam durante 10, 11 dias de ventilação mecânica, muitas vezes eles fazem as chamadas úlceras de pressão. Por mais que se cuide, elas acabam acontecendo. É como se a pele, ela fica batendo no tecido lá do lençol, etc. Por mais que seja um tecido especial, tem um colchão especial, ela acaba fazendo uma pequena ferida na pele. E essa ferida, eventualmente, ela vai se alastrando. E a enfermagem tem exatamente um papel fundamental de auxiliar a cicatrização dessas feridas. E daí o pessoal está presente também no ambulatório para cuidar dessas pessoas. Quanto tempo, em média, um paciente que passa por esse tipo de internação mais duradoura, ele pode demorar a retomar à sua rotina normal? Até quanto tempo ele pode ficar, vamos dizer assim, debilitado? Essa pergunta é muito boa. Nós ainda estamos aprendendo essa questão, mas nós já temos um precedente que nos ajuda bastante. E o precedente é esse. O surto de epidemia que houve em 2003, que foi com a versão 1 desse vírus, do SARS-CoV-1, os pacientes que recuperaram desse quadro infeccioso, eles permaneceram de 6 meses até 12 meses com essas sequelas que nós comentamos agora. A alteração psicológica, a perda da massa muscular, a perda do condicionamento cardiovascular, da parte ventilatória, respiratória. Então, e naquela época não se pensava nisso, não sei exatamente por quê, então não havia um grupo de profissionais dedicados à recuperação dos pacientes. Eles foram recuperando, aparentemente, por indicação própria, porque, enfim, era necessário, mas não havia, digamos, uma ação proativa nesse aspecto. Então, nós percebemos que essas condições se tornaram frequentes, tanto quanto manifestação pulmonar, a mais precária, tanto quanto. E nós, assim, eu acho que de uma maneira geral, se percebe a necessidade de se enfrentar, vamos dizer assim, de oferecer uma assistência para que auxilie a recuperação desses pacientes exatamente nessas áreas críticas e ele possa voltar à sociedade e ser uma pessoa útil, enfim, conviver com a família e tudo mais. Tá certo, doutor. Eu vou fazer uma pausa na nossa conversa para chamar o nosso intervalo e, na volta, vamos falar dos principais cuidados que os pacientes devem ter no período pós-Covid. Não sai daí, não, é um segundinho só. Não sai daí, não, é um segundinho só.